E aí, galera? Oi, galerinha! Oi, galerinha! Oi! Oi, galera! É... Galera, seguinte, faz muito tempo que eu tô pra fazer isso, que é limpar aquela árvore ali, ó. Tá vendo esses coquinhos que tá bem aqui, ó? Não, peraí. Aqui, aqui. Ops, caralho. Ai. Aqui. Esses coquinhos aqui. Eu vou limpar esses coquinhos, porque eles caem no chão aqui e mancha tudo o chão. Vou mostrar pra vocês como que fica. Enquanto isso, eu iria comer um... um papelzinho. Pra desestressar, né? Cachorro é muito estressado, muitos boletos pra pagar, entendeu? Ó, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Cai tudo aqui, ó. Aí, essas manchas tudo é dele, ó. Eu vou mostrar o coquinho de perto pra vocês. Ó. É esse coquinho aí. Aí, ó. Tem um monte. Peraí, gente. E feio, né? Fica bem feio. Aí, eu vou fazer isso hoje. Eu vou fazer uma... Ai. Com essa força de vontade que eu tô? Eu vou fazer uma escada bem improvisadona mesmo, pra depois eu poder desmontar, porque a gente vai... Eu vou usar um caibro bom. Não vai ser uma escada bonita, vai ser uma escada bem improvisada, só pra eu fazer isso mesmo. E é isso que eu vou fazer agora. E a Ana tá lá dentro, ela vai fazer pão, e ela vai mostrar pra vocês também. Ela fazendo... E é isso. Vou começar, se não... Vou começar nunca. Ruilhinho aqui. Ó a dona dele. Ruilhinho aqui. Eu e a Ana só tem uma câmera, e agora ela vai estar de utilizando a câmera agora, para mostrar pra ela. Ai, vai. Seguinte, esse canal agora virou um canal de receita, e aí eu vou fazer um pão, e esse pão promete ficar fofinho, eu vou mostrar o que eu vou usar, e vou mostrar como vai ficar. Mas só porque eu tô fazendo mesmo. Ai eu peguei e falei, vou aproveitar e já vou gravar, porque vai que eu acerto no pão, né? Eu geralmente acerto, mas não sei, vamos ver. Então esse canal agora, é um canal oficial de receitas. Vamos lá, eu vou mostrar o que eu vou usar. Ó, aqui eu vou usar três ovos, cinco colheres de açúcar, três colheres de manteiga ou margarina, eu tô usando margarina mesmo, que é mais barato, uma colher de sal, e aqui tem 250ml de água e o fermento. Então uma colher de sopa, dessa quantidade aqui. E eu esqueci do mais importante, a farinha, são cinco xícaras de farinha. Aí eu vou usar essa mesma xícara, são cinco. O que eu vou usar essa xícara? Tchau, tchau, tchau. 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 Tá sentindo o cheiro de pãozinho? A escada da gata. E aí? Nossa, mas ficou outra coisa, né? Não sei se você vai estar focando. Tudo que já caiu da árvore, caiu sozinho. Difícil, galera. Um momento de grande aflição. Você acha que vai dar certo agora? Não. Eu acho que não vai dar certo, porque eu acho que vai dar mais errado. Não está enrolando nada ali. Aproveitava ter uma foto para ser a capa do vídeo. Outra. Como se você estivesse caindo. Eu acho que ia ficar melhor se você caísse de verdade. Olha, ai, ai, ai. Será que a micarelinha vai quebrar o dente? De novo? Momento de tensão. A cara de tensa da micarelinha. Muito tensa. Eita. Eita. Caiu tudo, Vida. Que horas que eu quero, Vida? Acho que não vai dar para tirar hoje. Primeiro capítulo, vai ter mais o mesmo vídeo. Mas o próximo capítulo, dessa novela. Eu descer no quarto, só não preciso de escada. De tanta força que eu tenho que fazer. A escadona. A gente está fabricando escada para vender também. Quem tiver interesse, já entre em contato. Eu vou deixar o site da nossa empresa de escadas. No primeiro link, é só clicar. Caso tenha interesse em ter uma escada maravilhosa dessa na sua casa. E a micarelinha também está em busca de emprego. Quem quiser contratar ela para limpar a árvore. É só contratar aqui, ó. Show de bolas. É isso então, Michelle? Pelo império mortal. Tá bom. Vou falar para você e para a galera. Galera. Entrou um calango gigante aqui em casa esses dias. Aí a Ana teve que tirar ele porque eu fiquei em cima da cadeira gritando comigo. Aí ele ficou na rua. Aí eu fui na padaria hoje. Quando eu voltei da padaria, eu voltei por aqui. E quando eu cheguei no portão de casa, eu falei, meu Deus. E se o calango estivesse aqui? Eu fico pensando. Agora eu saio na rua e fico assim. Se o calango estivesse aqui. Eu pensei que ele estava. É? Eu pensei que ele estava por causa da... Do andamento da história. Dicção de milhões. Opa, a radia está pronta? Você está ouvindo o barulho dele? Aham. Vamos filmar lá, ver o que eles estão fazendo. Ele sempre é pronto. Esse aqui não é pronto. Esse aqui é um nenenzinho. Está pronto assim. O que ele está fazendo, Pão? Hein? O que está acontecendo aí? Eita, caralho! Aí o calanguinha. Vamos ver o que ele estava fazendo aqui. Acredito que estava usando o bicho. Não é, o bicho está de bolsa. Não é, a cozinhar. Não é, amanhã. Nada. Nada? Então você estava tentando sair, então. Então vamos ali no quarto chique. Nosso quarto topper. E aí você já fala até amanhã. Que amanhã você vai continuar o... O que é isso? Então fale que amanhã vai ter a continuação. Até amanhã que vai ter a continuação. A câmera vai ficar legal. Aí você volta amanhã com a mão na câmera. Tchau. 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 Tchau.